E aí galera, um estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal E galera, o vídeo hoje é de Modern Warfare 3, porque o Natal finalmente chegou aqui nesse COD, né mano? Sempre tem aquele eventozinho de Natal, né? De fim de ano E o desse COD chegou, e eu trouxe várias playlists aqui de novidade, que eu vou tá testando todas pra vocês E trouxe um evento também aqui, de Natal, né mano? Que você ganha várias prêmios, tanto por ordão de multiplayer e os zombies ali, né? E a coisa mais interessante aqui, daquela variante ali, né? Que é uma variante da DG58LSW, que é a DGLMG, né? E é uma variante, então isso daí não é uma camuflagem, uma pena Porque vocês vão poder usar nessa arma aí Mas esse daí é o prêmio, sinceramente, não achei muito legal Agora o que eu achei legal foi as variantes de mapa, né? Porque esse daqui, pra quem não tá ligado, esse é o mapa de tá rolando a High Rise 24-7, só que versão Natalina E a Ximente de Natal também, então eu vou tá testando Além de que veio o modo infectado pra esse jogo, e ele não tá contando nem KD, nem vitória e derrota Então, tá interessante pra jogar esse modo aqui, e se divertir Então eu vou tá testando tudo pra vocês nesse vídeo, mas antes deixa o likezão aí E se chegou agora e for novo, se inscreve aí no canal Aqui tem vídeos e lives todos os dias, toda a cobertura do multiplayer Num só lugar pra vocês, então é isso, bora lá pra gameplay Bora lá, mano Tô começando pela High Rise versão de noite aqui Cara, eu curti, tá, mano? Eu já joguei umas outras partidas na High Rise, né? Mano, eu curti, porque essa temática noturna deixa as camuflagens muito loucas Principalmente se você tem a do Zombies e a do multiplayer final ali, né? Então, tipo, é muito da hora o mapa tematizado de noite nesse jogo aqui E essa High Rise tá bonita, mano Eu curti, não sei vocês, velho É um dos mapas que funcionam bem nesse jogo Então, é um dos mapas que dá pra jogar nesse jogo, né? Que são bons, pra decente Então, é da hora, tem uma versão diferenciada Porque, sei lá, dá aquela sensação de novo Eu gosto de ter uns remakes, assim, dos mapas, sabe? E aí, isso daqui não vai acontecer só no Natal Porque hoje eles revelaram que vai ter um outro evento aí no início do ano Eles vão trazer mais três mapas tematizados Eu espero que o do Natal, toda vez que acaba o Natal, eles tiram, né? Mas o outro, mano, tá muito louco Eu vou tá mostrando aí na tela pra vocês agora E aí seria a... Seria a Rust A Carry E a Scrapyard Que é uma favorita desse jogo, versão noturna, mano E essa daí tá meio que versão de terror, né, mano? Eu curti, velho Então, eles vão fazer mais disso daí Que eles fizeram nesse Natal aí E todos vão ter essa temática de noite Tá dando pra enxergar de boa Não é de noite, é meio que de tarde, né? Tá dando pra enxergar suave, mano Eu vou sei, velho Tipo, eu curti, mano Eu curti Tem a Shipment também Eu não sei se ela tá a mesma que no ano passado Que eu ainda não vi Eu quero me surpreender pelo vídeo, né? Então, tipo... É... Então, eu não vi ainda Mas... Também tá a versão de noite Isso daí eu tô ligado Só não sei se é a mesma do ano passado Ou se eles fizeram uma nova versão Vou ficar de olho, mano Então, eu curto Eu curti Esses dois Eu curti esses prints aí Que foram revelados No outro evento que vai ter E eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acham dessa parada De ter mapas remake, né? Porque... É o mesmo mapas Só que com matemática diferente Eu, particularmente, gosto O Black Ops 4 Fez isso daí Até que bastante É... E esse COD aqui Tá fazendo isso É da hora, mano E a sua cama Fica lindaça Se você tiver a cama final Nossa Pra Thumb Nossa Já tô vendo a Thumb Com essa... A Interestelar Desse jeito aqui E... Tipo, brilhando E brilhando tudo Lá na versão Natalina Aqui, mano Eu não sei se eu vou dar Da X E a gente andar desse mapa Vou ver qual que fica melhor Caçador está me caçando aqui O PA já foi aqui, mano Só que tem os caras me caçando Eu tenho que ficar esperto Esse cara aqui, por exemplo É o ROW Para de caçar Barbeira Tu é inscrito do canal Que tô ligado Que falou ali Salve Me matou Maravilha, mano Por que que os inscritos do canal Eles atrapalham Hoje em play Pô, deixa eu ir pai Deixa eu pegar o Nuk Tch, cara Qual é, mano? Tá bom, mano Então já saiu o streakzão Aqui na Rhygurize Rhygurize É um dos mapas Que eu tô 100% Masterizado já, né? Então tipo, eu pego Um streak bem fácil Nesse mapa aqui Inclusive Hoje Vai sair os primeiros episódios Aí Do guia de mapas Para quem é membro Do canal, então Vai ter lá o Vai ter lá Rhygurize Vai ser o Invasion E o Grécia Hoje já Então Para quem é membro Do canal E já vai ter acesso a isso E quem Não é membro Quiser virar membro Para aprender a jogar Na Rhygurize E destruir também, mano Vira membro aí Essa é a hora, mano Cara 8 reais o membro Então não precisa ser Membro premium, sabe? É só ser um membro Padrão mesmo Do canal E já tem acesso aí Ao guia de mapas E é 8 reais, pô Não pesa nada No seu bolso Mas pesa muito Na sua gameplay, né? Então não vai fazer Diferença no seu bolso Vai fazer uma grande Diferença na sua gameplay Pode ter certeza E aí já aproveita Para pegar as dicas Lá do Hygurize E jogar nessa playlist Aqui, mano A gente assegurou dois objetivos Passado Peguei outro Caçando muito Esse Joka, mano Olha o tanto de tempo Que esse cara ficou parado aí Campeirando Só para me matar Ah! Só tem tryhard nesse jogo Vai do nada O pai manda desse mapa Joka O pai manda desse mapa Eu não pego nu Que mais a destruição Tá feita, mano 45 barra 11 E aí os 3 E aí caçaram muito, hein? Eu pego a nuke aí Já tomou 13 Podia tomar 30 Chega nem que consegui matar Tamo junto, mano Tamo junto, mano Sucesso, sucesso Tamo junto Tomou 15 Tomava 30, né, mano? Agora che... Nossa senhora Já começou bem Já, mano Agora chegou a vez Desse mapa Que incrível, né? Que a galera ama E eu odeio E a Shipment... E ela mudou, mano Eu pensei que seria A mesma Shipment Do MW2, né? De Natal Mas ela mudou Inclusive A iluminação Tá bem legal Do que a Shipment Normal, né? Bem melhor, meu E foi que poderiam Deixar essa versão Aqui pra sempre Eu acho que não vai rolar Mas É que eles poderiam Tem até uma hora Boreal ali De fundo Nem tem muita coisa De Natal, mano É só pra falar Assim que Que, tipo, esse mapa Aqui Não é de Natal Se eles Deixarem aí Pra sempre O que vocês acham? Realmente Eu tava achando a Shipment Nesse jogo Aqui um pouco Mais escuro Não vai chegar Muito não A galera De resto É o mesmo mapa Podre De sempre Só o cara Goldando Armas Só estão Doze Vou botar o Brenna Aqui Que ele tá Com medo Uma turbina Doze Toma Doze Pode Pode cortar a Shipment Desse vídeo Eu vou cortar a Shipment Desse vídeo Pronto Era isso aqui Você já vira Como tá a Shipment Agora foi infectado E o Stressed Tá aqui na sala Olha o Stressed Aí É ele Nada É ele sim E aí o Stressed E aí E aí Iluso não Sabe Controver o Stressed Direto Bora lá Tô aqui no infectado Olha o tanto de cara Velho Ali que era ele E não é nos mapas de Natal É só infectado Normal Que isso O cara me matou Tiago A cama Ou é Menor Que tristeza E tem uma bola de neve Também Toma A bola de neve Mata Meu irmão Cara Tô de cima do telhado Toma Tu também Bora Que o pai Aqui é o mito Da bola de neve Meu irmão Esse modo aqui Não sei desse code Como é que tá Ele contava Pro nuke Nos outros codes Se o cara tivesse Certa de um nuke O cara que ainda fica Não é Não pega nele Qual é Atalho Toma Tia Aqui o pai tá insano Na bola de neve Toma Não vai ser na bola de neve Não vai ser na bala de neve Vai ser na facada Ah mano Esse modo aqui é aquele modo mais pra descontrair Pra brincar Olha o cara fez aqui Inclusive Ui Caralho Qual é Deu hit Aqui Mano Toma aí Seu otário Toma Ai Tô tipo Meio que a bola de neve É a única coisa de natal Que sobra aqui Nossa Vai contatar Com o drift Doidão Mano Ele fica Até aqui Tá puxando Vai ter que levar Esse cara Desse telhado Aí É isso É rápido Esse Infectado Desse code Aqui Eu não sei se dá Pra pegar nuke Até porque não dá Pra escolher uma arma Tá de 12 pistolas Então Cara tem que ser muito Só tudo Pra pegar o nuclear Aqui Mas É um modzinho Mais pra brincar Tipo A shimmy É a única coisa Que eu não gostei Mesmo ela estando Mais visível Mas sei lá Eu não Não sou fã Da shimmy Não vou jogar Mas de resto Tanto a high rise Quanto esse modo aqui Estão até que bem divertidos Então Esse é o evento De natal do code Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se curtiu Não esquece de deixar o like E se inscrever Se for novo E é isso Valeu Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo